E as vantagens de aceitar ser mediano ao invés de ser excepcional? Quais são as vantagens de você aceitar ser uma pessoa, digamos que normal, ao invés de toda hora buscar ser melhor, ser uma pessoa que está acima dos demais? Olha que reportagem interessante para o ano de 2024, porque é um ano que nós estamos numa competição absurda, principalmente em razão de influências de pessoas da internet que querem a todo momento colocar em você como melhor, como mais rico, como a pessoa que venceu, como isso, que aquilo. E eles mesmos, muitas vezes até carros, jatinhos, casas, eles alugam esses locais para mostrar que eles ganharam e você também pode. Mas qual é a vantagem de aceitar ser uma pessoa mediana ao invés de ser excepcional? Eu mesmo tenho as minhas dúvidas sobre isso, porque em alguns pontos você não precisa se querer ser o mais rico, mais inteligente. Eu gosto de ser excepcional com o espelho. Eu quero ser excepcional comigo mesmo. Ser uma pessoa que merece, que estuda, que briga para todos os dias melhorar a mim mesmo. A competição é comigo. Mas a internet coloca essa competição entre as pessoas. Aí, neste ponto, eu não concordo. Mas vamos entender então o que a BBC escreveu. The Matthew Side. A BBC Radio 4. Ah, a série Sideways. Ah, essa série é excepcional. Então nós estamos aqui diante de um grande artigo. E com certeza a BBC Radio 4 é uma das melhores que tem lá. Junto com a Science. Vamos lá. A Universidade Cornell em Itaca, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, é conhecida pela sua excelência. A instituição de ensino costuma ser bem avaliada entre as principais universidades. Liv Leigh-Lagan. Grupo composto por oito das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos. Seus alunos sempre se destacam por suas importantes realizações. Quando Andrew Green chegou a Cornell, ele foi tomado por uma grande ansiedade. Sentiu que precisava se sobressair entre os demais. Olha, aqui já é o primeiro texto aqui desse artigo. A ansiedade de querer ser sempre maior que os outros pode ser prejudicial. Olha, a primeira vantagem, não disse aqui, mas eu já, pela minha intuição, ou dedução, melhor dizendo, já consigo entender que essa situação de querer ser sempre o melhor que os outros vai te deixar numa ansiedade de buscar um futuro que ainda está muito longe de ser alcançado. Abre aspas, a ambição é algo que normalmente está enraizado em muitas pessoas, nessas faculdades de nível superior, afirmou Green. Não quero depreciar Cornell. É um lugar que certamente adoro, mas dizer que ela não é competitiva também seria uma meia verdade. E essa expectativa de excelência no desempenho não se restringe ao setor acadêmico. Green percebeu que a pressão pela perfeição também permeia muitas das agremiações em Cornell. Ele queria se dedicar a uma das grandes tradições musicais das faculdades americanas, o canto à capela, sem instrumentos, usando apenas a voz. I can't see. Mais ou menos assim. A música à capela é mais um campo em que demonstra a excelência da Universidade de Cornell em todos os setores. Ela foi uma das fontes de inspiração do filme A Escolha Perfeita, 2012. Mas, por mais que Green se entusiasmasse pela música, sua empolgação não se traduzia em talento. O cenário do canto à capela é competitivo, diz ele. Abre aspas. Sabia que nunca iria conseguir entrar em nenhum daqueles grupos à capela. Por isso, comecei a desenvolver a ideia de talvez começar meu próprio grupo. Olha que inteligente. Green criou o nome perfeito para um grupo. Medíocre Melodies Melodias Medíocres, em inglês. Ele mencionou a ideia para seus amigos que ele recebeu em resposta a uma multidão de interessados. Green fundou a agriminação e 30 pessoas se inscreveram. Seus integrantes decidiram que iriam convencer as pessoas a apoiar seu grupo de qualidade mediana. Doando toda a receita para entidades beneficentes locais. Eles criaram o slogan. Maus cantores para uma boa causa. Olha como ele é bom e inteligente. Mas, mesmo assim, o projeto enfrentou a resistência. Green se sentiu como uma pessoa influente no mundo do canto à capela. Ela disse que eles nunca conseguiriam dinheiro suficiente para pagar os custos. Só um pouco apoiar as entidades beneficentes. Green ficou desanimado. Abre aspas. Voltei e disse ao grupo. Estamos ferrados. Por que mediano é uma palavra tão ruim assim? Vamos lá. Uma moça bonita. A escolha da escolha perfeita. Que precisamos ser excepcionais para progredir. E Shona Thomas Kurhan, professor de psicologia de ciências e comportamento de London School of Economics, LSE. Autor do livro The Perfection Trap, Armadilha da Perfeição. Em tradução do livro. Aqui, um livro para 2024. Já anotei aqui que vai ficar na minha lista. Parece ser bom. E mediano se tornou uma palavra ruim. Insiste o professor. Kurhan estuda inúmeros dados sobre estudantes universitários e perfeccionismo desde 1989. Olha como ele é longe. Ele encontrou um aumento de 40% do chamado perfeccionismo social prescrito. Olha. Nunca ouvi falar esse nome. Perfeccionismo social prescrito. Depois eu vou dar uma estudada melhor. Ou abre aspas. O perfeccionismo social prescrito nos torna obstinadamente hipervigilantes sobre o nosso desempenho em relação a outras pessoas. Explica ele. Ah, isso foi errado. Geralmente, não consideramos o perfeccionismo como uma falha. Nós achamos que precisamos dele para ter sucesso. Na verdade, observando os dados, você percebe que o perfeccionismo não tem absolutamente nenhuma correlação com o sucesso. Explica o professor. Pelo contrário, o perfeccionismo pode ter diversas desvantagens. Prevenção, contenção, procrastinação. Afirma Kurhan. Podemos ter tanto medo de não parecer perfeitos que acabamos não tentando. Olha que frase. Eu vou repetir. Podemos ter tanto medo de não parecer perfeitos que acabamos não tentando. O perfeccionismo não é segredo do sucesso que muitas pessoas veem pensando realmente que seja. Não é só a questão de nos tirarmos ineficientes. O perfeccionismo social prescrito pode ter profundos impactos sobre a nossa saúde mental, afirma Kurhan. Pesquisas demonstram relações entre o perfeccionismo e o aumento dos níveis de depressão, ansiedade e burnout. Luta contra... Luta constante para sentir-se feliz. Ah, isso aqui eu perdi bastante. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos lá. Essa resistência em aceitar ser mediano, enfrentada por Andrew Green, ao formar seu grupo de canto capela, pode ser observada em todo o mundo dos negócios. Os chefes costumam dizer que não aceitarão os da sua equipe, nada menos do que a perfeição, ou que apenas o melhor será o suficiente. Em teoria, parece algo bom, mas na verdade, ignora a premissa de que, para nos apropriarmos, precisamos cometer erros. Falsa. Para nos aprimorarmos, na verdade, olha aqui, vou corrigir. Para nos aprimorarmos, precisamos cometer erros. E se ficarmos muito concentrados na perfeição, nosso cérebro pode perder todos os sentidos de diversão e criatividade. Se você ficar obcecado buscando o que você realmente entende sobre a ser perfeição, irá criar uma enorme desvantagem para si, afirma o coach de vida Leonora Holtz, originalmente formada em neurociências. Segundo ela, os perfeccionistas vão obter uma imensa dose de dopamina quando atingirem bons resultados. Mas, obter esses picos de dopamina de uma única fonte dificulta a obtenção da mesma dose de outras fontes de Salvador Holtz. Nossa, que... 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 Não é só achismo. Ela está falando com dopamina, ela está falando com uma neurocientista, ela está falando com propriedade. É bom demais ler isso aqui. Ou seja, o cérebro só irá liberar dopamina quando você atingir um nível excepcional. Isso, como resultado, se você quiser continuar produzindo essa substância e sentindo o bem-estar gerado por ela, precisará continuar sempre se aprimorando. Ele, perfeccionismo, rouba das pessoas a capacidade de estar presente, ser feliz e se sentir em paz. Fica ela, vira luta constante. Ser mediano mantém saúde do cérebro. Até ao tentar coisas novas, você não espera se sair bem logo de início. E isso pode ter influências positivas sobre a saúde do cérebro. Quando aprendemos algo novo, nosso cérebro tem uma incrível capacidade de formar conexões neurais, que é chamada de neuroplasticidade. Explica Holtz. Se fizermos apenas as mesmas coisas todos os dias, teremos muito pouca neuroplasticidade. E isso não é bom para nós. Especialmente à medida que envelhecemos. Portanto, passar tempo aprendendo coisas novas e fazendo aquilo em que somos medianos é um grande investimento para a saúde do cérebro no futuro. Olha, eu faço isso todos os dias sem ter lido isso aqui e eu estava no caminho certo. Bom, pedir sucesso pelo bem-estar, não pelo dinheiro. Proulx defende que o perfeccionismo está profundamente enraizado nos nossos sistemas econômicos. Nossa economia cresce proporcionalmente ao consumo e para podermos consumir precisamos sentir que existem coisas de que precisamos. Ele afirma que essas sensações não são condicionadas pela publicidade. Abre aspas. Através de sensação de que existe um produto ou solução material para aquilo que achamos que não temos. Para combater isso, Krul acredita que precisamos parar de medir o sucesso pelo dinheiro e tal se preocupar com o bem-estar e a felicidade. Podemos criar economias que permitam que as pessoas deem o melhor de si, aumentando suas expectativas na vida? Krul acredita que esses pontos são medidas de sucesso. São tão importantes quanto o PIB, produto interno bruto ou soma de riquezas de um país. Como indivíduos, uma estratégia para lidar com o perfeccionismo proposta por Krul é aceitação radical. Aceitação radical é aceitar realmente que existem limites para aquilo que podemos controlar, explica ele. Krul usa um barco à vela como analogia. Em dias como o bom vento, você pode viajar por horas. Em outros, você fica simplesmente flutuando. Em outros, você tentará seguir uma direção, mas será desviado do seu curso. O importante para o professor não é o destino, mas a viagem. Ah, é aquela história do livro, inclusive eu já escrevi sobre isso, Nick Guy, lá na Amazon. E o resultado é fruto do produto do seu processo. O que você faz durante a caminhada que é o resultado. Já escrevi sobre isso. Abre aspas, eu volto na leitura. A viagem significa nos forçar em direção ao destino. A jornada significa ter coragem. Ser vulnerável e isso é bom, explica ele. Aceitar ser mediano pode trazer alegria. Andrew Green foi corajoso. Ele não desistiu de ser objetivo de formar um grupo que canta a capela mediano mesmo diante da resistência das pessoas. Destinando-o a ganhar dinheiro com sua primeira apresentação, ele ficou ainda mais motivado a provar aos incrédulos que estava certo. Mais de 300 pessoas assistindo a estreia de Medjugorje Melodes. E quando o grupo apresentou sua primeira canção, Fat Bottom Girls, da banda de rock americana Queen, a reação do público foi arrebatadora. Medjugorje Melodes rapidamente se tornou um sucesso entre os estudantes da Universidade de Cornell. Maggie Master é a primeira mulher presidente do grupo. A estudante de quarto ano declarou que aceitar ser uma cantora mediana foi transformador. Ninguém tenta buscar a perfeição contra ela sobre o grupo. E é apenas esse ambiente animador no qual eu realmente sinto que posso ser um eu mesma. Um sente-se na alegria e na camaradagem, não na perfeição. Permitiu que os membros do grupo se expressassem livremente. Eles não são limitados pelo perfeccionismo social prescrito. Eles querem simplesmente se divertir. Aceitar que somos um pouco menos perfeitos, um pouco mais medianos, pode simplesmente nos ajudar a viver nossas vidas da melhor forma possível. Afinal, a tragédia na vida não é fracassar. A tragédia é deixar de aproveitar a vida. Olha, que grande artigo. Ouça em inglês. O episódio do programa Sideways da BBC Radio 4 que inspirou essa reportagem no site da BBC Sounds. Meu Deus, que reportagem magnífica. Só lembrando que isso aqui é para você não querer ser melhor que os outros. Você precisa querer melhorar a cada dia a si mesmo. Isso é legal porque você precisa. Não, porque pelos outros.